Macabro, DJ, é só pancada, maluco Quem comanda a gente, o comando é da gente Demorou formar, OPI, FPM Quem comanda a gente, o comando é da gente Demorou formar, OPI, FPM Nosso bonde é civil, alemão e eu seguro Fácil de Maranguá E eu sou pato do Ibura Galera do lado bem Preste muita atenção A bomba do Ibura Já foi feita a união E no clube rodoviado Todo mundo tá ligado Maranguá, Pirine, Ibura Esse bonde tá formado No terror da zona sul Não quero nem discutir Simplesmente é o Ibura Bonde da OPI E tem comandação na nossa, claro Todo mundo sabe Os famosos FPM O Boni de Maranguá Medinã e San Martín Acho bom tu te ligar E cruzar nosso caminho Nós vamos te derrubar Coréu e Afogado Os Tardinha e Jordão Pode juntar essas quatro Não combate o normal O bonde é invejado Olha aí, não se esquece Eu pato do Ibura Alô pra Telo TMS E o meu bonde nem se fala Inveja Todos vocês Eu passei de Maranguá Alô pra Telo TMS Mas o Ibura é o problema Por a disposição Afios que Léo acaba Se quiser a animação E Maranguá Com quem se fala Olha só a facção Entre o Chico, o Luciano O Tiago e o Apagão Quem comanda a gente O comando é da gente Vai, demorou formar O PRI FPM Ninguém Quem comanda a gente O comando é da gente Eu disse Demorou formar O PRI FPM E quem, quem comanda a gente O comando é da gente Eu disse Demorou formar O PRI FPM É só a dama O vagabundo DJ é que nem DJ é que nem DJ é que nem Crack em todo canto tem É uma tabla 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 É uma porra Divulga Divulga